Hoje nós vamos contar um pouco da história de um dos maiores cristãos de todos os tempos. Um escritor tão influente e tão prestigioso que as suas obras foram e são de grande importância na formação da vitalidade filosófica e teológica do Ocidente. Alguém que, por sua forte espiritualidade e busca de comunhão com Deus, é venerado pela Igreja como santo e que, por seu grande conhecimento teológico, influenciou em grande parte a doutrina da Igreja Católica. Estamos falando de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, nascido Tomás de Aquino, 1225 a 1274, foi um frei católico, filósofo e teólogo da Idade Média da Ordem Dominicana. Nascido em plena Idade Média, na cidade de Roca Seca, no reino da Sicília, atual região do Laço, na Itália, com apenas cinco anos de idade, o menino Tomás começa seus estudos na abadia de Monte Cassino e, como precedente de sua vocação religiosa, se interessa em aprender os conteúdos inerentes à fé cristã. Mas, somente em 1239, após iniciar seus estudos em Nápoles, que Tomás provavelmente começou a ter contato com as obras aristotélicas, obras do mesmo Aristóteles, que, posteriormente, seria uma peça fundamental em todo o pensamento escolástico. O pensamento escolástico de São Tomás de Aquino visa agregar a fé cristã com um pensamento racional advindo da filosofia de Aristóteles. E, já aos 19 anos, o jovem Tomás, a contragosto de seus familiares, ingressa na ordem religiosa dos dominicanos, a fim de contribuir na pregação do Evangelho e conversão ao cristianismo, a ordem dos pregadores. Ordem essa que era mendicante, algo que contrariava fortemente a sua origem nobre. Sendo assim, com o propósito de fazê-lo desistir dessa missão, seus pais e irmãos o prenderam nos castelos da família, só que absolutamente sem sucesso, já que a vocação de Tomás era mesmo os assuntos religiosos. E nada o fazia abandonar esse chamado. Voltando um pouquinho em sua infância, dos 5 aos 10 anos, Tomás de Aquino fez seu curso primário com os monges da vizinha cidade de Monte Cassino e, nessa época, já dava amostras de uma inteligência fora do comum. Em 1239, foi obrigado a voltar ao convívio da família quando os monges foram expulsos pelo imperador, sendo depois enviado para a Universidade de Nápoles, onde estudou as artes liberais. Com 15 anos, decidiu entrar para um convento, batendo as portas da Ordem dos Dominicanos, ordem que criticava a vida monástica tradicional em favor de uma prática de pregação e ensino. Considerado muito novo e imaturo, o jovem implorou, suplicou, argumentou e, com tamanha convicção, acabou sendo acolhido. Ao saber da decisão de Tomás de Aquino de entrar para a Ordem dos Dominicanos, seu pai mandou seus fiéis servidores trazê-lo de volta à Roca Seca. Sabendo do plano, o superior do convento enviou Tomás de Aquino para Paris, mas o jovem foi alcançado pelos emissários de seu pai, que o manteve prisioneiro na Torre do Castelo. No ano seguinte, fugiu e voltou ao convento de Nápoles para, aos 17 anos, pronunciar os votos religiosos e se tornar Frei Tomás. Tomás de Aquino tinha escolhido a Ordem dos Dominicanos, pois não desejava ficar trancado em uma cela e afastar-se do mundo, mas sim difundir a fé cristã. Em 1245, resolveu ingressar na Universidade de Paris, que na época era um dos grandes centros de estudos teológicos da Idade Média, para, depois de quatro anos, virar professor. Depois de sete anos lecionando e meditando em Paris, Tomás de Aquino começou a elaborar sua doutrina cristã, que mais tarde seria aceita pela igreja e conhecida como tomismo. Inicialmente, Tomás de Aquino reviu a posição da igreja face à filosofia de Aristóteles, que era rejeitada, pois a igreja o considerava um pensador pagão. Assim como os demais pensadores gregos do período antes de Cristo. É importante mencionar que, na Idade Média, se não fossem os filósofos árabes, como Averroes, que traduziram e difundiram as obras de Aristóteles, elas teriam desaparecido. Mas a interpretação que lhes deu Averroes em seu comentário entrava em choque direto com a doutrina da igreja, pois negava a revelação e achava que somente pela razão poderia o homem chegar aos conhecimentos de Deus. Depois de estudos sobre a filosofia de Aristóteles, Tomás de Aquino chegou às suas conclusões. Primeira, a filosofia de Aristóteles não era necessariamente pagã pelo mero fato de ter o filósofo nascido antes de Cristo. Afinal, os gregos e principalmente Aristóteles tinham também uma concepção de Deus. Segunda, a razão dada ao homem por Deus não se choca com a fé e, se bem utilizada, só pode conduzir à verdade. E terceira, a revelação divina orienta a razão e a complementa. As conclusões de Tomás de Aquino foram reunidas na sua principal obra, A Suma Teológica, escrita com o objetivo de provar que a razão humana, de forma alguma, se opõe à fé. Na Suma, Tomás de Aquino faz uma clara exposição dos princípios do catolicismo que foram aceitos pela igreja e continuam extremamente válidos. Seus estudos o tornaram célebre mesmo em vida. Em 1261, quando o Papa Ubaldo IV instituiu a Cátedra de Teologia na Escola Superior da Cúria Pontifícia do Vaticano, confiou-a ao Frei Tomás de Aquino. 11 anos mais tarde, ele foi convidado para reorganizar a Universidade de Nápoles. Nessa época, o Papa Clemente IV propôs sua nomeação para arcebispo de Nápoles, mas o convite foi negado, preferindo ele continuar como Frei Dominicano e dedicar-se aos seus estudos. Em 1274, em uma viagem para participar do Segundo Conselho de Lyon, na França, cujo objetivo era remediar a cisão entre as igrejas grega e romana, Tomás de Aquino adoeceu gravemente. Sabendo que não conseguiria curar-se nem chegar ao seu destino, pediu para ser recolhido ao mosteiro de Fossa Nova, cidadezinha próxima ao lugar onde nascera. Tomás de Aquino faleceu em Fossa Nova, na Itália, no dia 7 de março de 1274, sendo canonizado no dia 18 de julho de 1323, pelo Papa João XXII. Foi reconhecido como doutor da igreja em 1567 e é festejado pela Igreja Católica no dia 28 de janeiro, data em que suas relíquias foram transladadas para Toulouse. Tentar dimensionar o seu trabalho, com estas poucas palavras, seria de uma pretensão praticamente herética, mas sua principal obra filosófica, e não sua, mas de toda a tradição escolástica, tratava de assuntos referentes à natureza de Deus, da moralidade da natureza, do ser humano, e foi criada com o intuito de se provar que a razão humana em nenhum momento se opunha à fé, além de demonstrar, via argumentos lógicos, a existência de Deus, o que ficou conhecido como as cinco vias de São Tomás de Aquino. e foi criada com as cinco vias de São Tomás de Aquino.